O Brasil atingiu a marca de 5 milhões de casos de covid-19. Apesar da marca, um hospital em São Paulo tem recebido menos pacientes. Desde o início da pandemia até agosto, o Instituto de Doenças Infecciosas Emílio Ribas de São Paulo estava totalmente ocupado com os pacientes da doença, mas os médicos dizem que a taxa de infecção e mortes tem diminuído. Eu não sei se o pior já passou, porque a gente não sabe o que estar por vir. Mas certamente nós já tivemos momentos piores do que o atual. Então assim, muita coisa evoluiu desde o início do enfrentamento. Então hoje, se a gente for olhar a taxa de ocupação, ela já não está mais 100%. Os médicos dizem que no início do ano a doença era desconhecida, a letalidade era muito alta e que tinha o potencial de comprometer a saúde das pessoas que atendem na linha de frente. Mas hoje a taxa de ocupação desde o hospital, que já chegou a 100%, diminuiu. Foi quando nós chegamos a 100% de taxa de ocupação só com Covid no hospital, em 15 de abril. De agosto para cá a gente está mudando um pouco e nós estamos hoje com uns 15% dos casos internados, uma estimativa, são não Covid. Especialistas concordam que apesar da tendência de queda no Brasil, a situação no país ainda é preocupante. É o segundo em número de mortos com mais de 148 mil atrás apenas dos Estados Unidos.